ai aonde aonde que eu prendo, aonde que eu prendo vai 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 vai, pega ele vai boa 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 acorda acorda maluco vou achinar tá dando sem o nome dele, acabou de me falar tadam não vou só tem os dois expostos no momento deixa nascer o terceiro que eu falo, então os três né os três expostos porra, porra, me viram abaixa, abaixa, abaixa vai estruturar o cinto do inferno vai estruturar o inferno vocês acham que eu vou enganar vocês você vai morrer porcado, só isso se a gente quiser falar entre a gente, fala em inglês tá ok, thank you olha aí o civil sabe o inglês o civil o civil onde é que eles estão onde é que eles estão onde é que os padrão tá morra, me acharam me acharam sabem que sou eu o 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